Constou pela moraria E a mostrar como sofria Tinha os olhos numa braça E espuma o canto da boca Há quem diga que o rapaz Ainda lhe pediu à porta Que pensasse o que fazia Ela nem olhou para trás Parecia que estava morta Por sair da moraria Altas horas Lá dentro na luz enorme Mostra bem que ele nem dói Que nem descansar consegue E até a porta Que de antes estava trancada Fica apenas encostada À espera que a rosa chegue Os que ali passam repara Na falta que a rosa faz Vendo os vasos na verde As sardinheiras secaram E até um cravo lilás Caiu mortinho de sede Imagina que triste dia Em que ocorreu esta cena Contaram tudo em voz alta E agora E agora Namoraria Fala-se à boca pequena Que a rosa faz muita falta Altas horas Lá dentro uma luz enorme Mostra bem que ele nem dói Que nem descansar consegue E até a porta Que de antes estava trancada Fica apenas encostada À espera que a rosa chegue E até a porta Que de antes estava trancada Fica apenas encostada À espera que a rosa chegue